Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que alegria encontrar você neste sábado conectado aqui na rádio Manain. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e eu já quero convidar você, nosso irmão, você, nossa irmã, você que está aqui no Brasil, você também que está no exterior, para que a partir desse momento possamos estar todos juntos no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Conosco, nesta manhã, o pastor Roniele Novaes. E eu já quero convidar o pastor Roniele a realizar o clamor e assim darmos início a mais um culto de madrugada pela rádio Manain. Pastor Roniele, bom dia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor, os irmãos, ouvintes, aqueles que nos acompanham nesta manhã, nós vamos dar início ao nosso período de madrugada fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder e pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Quando apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, pedindo uma bênção a Deus para este período, para esta madrugada na Tua presença. Fica conosco, nos abençoa, abençoa cada vida, ó Deus, que já está participando desta madrugada. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Estou diante de ti, perdão e imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas esta voz escuta a voz do meu clamor. Senhor, queremos glorificar, queremos bendizer ao Senhor. já por esta manhã na Tua presença ó Deus, te louvamos por mais uma noite pelo despertar do Senhor ó Deus, te louvamos porque sabemos que o Senhor está conosco e que já tem preparado um dia maravilhoso para nós na Tua presença bendito seja o Teu nome Te adoramos Te glorificamos em nome de Jesus Amém, Senhor vamos dar início ao nosso período de intercessão vamos clamar ao Senhor estamos orando neste mês pela obra do Senhor no exterior clamamos a Deus pelo poder e pela vida que há no sangue do Senhor Jesus quando pedimos uma bênção em favor do Conselho Presbiteral e da administração do presbitério pedimos que o Senhor possa abençoar os Teus servos que o Senhor tem colocado à frente ó Deus, para tomar as decisões que o Senhor possa estar presente a cada dia a cada reunião abençoando os Teus servos as suas vidas seus lares suas famílias tanto do Conselho Presbiteral quanto daqueles que administram o presbitério lembramos ó Deus da vida do Pastor Gedeuti ó Deus, que o Senhor possa dar uma bênção ao Teu filho ao Teu servo de saúde ó Deus, sustentando e abençoando grandemente a Sua vida oramos ó Deus pela consolidação da obra do Espírito Santo na vida dos irmãos pelas experiências ó Deus com os recursos da graça que a cada dia ó Deus a Tua obra seja consolidada em cada coração que não falte ó Deus as experiências com o Senhor a cada dia na Tua presença estenda as Tuas mãos opera uma bênção lembrando lembramos ainda ó Deus do evento trombetas e festas clamamos para que o Senhor ó Deus possa preparar todas as coisas os Teus servos que serão usados os visitantes ó Deus que já estão sendo evangelizados ó Deus que neste dia que todo mundo ó Deus cada canto dessa terra a Tua palavra possa chegar que muitas vidas ó Deus possam se render aos Teus pés aceitando ó Deus a Tua palavra e abrindo o coração ó Deus para a Tua obra para o projeto de salvação que o Senhor tem para cada vida ó Deus que participará deste momento maravilhoso dê a Tua bênção é o clamor que te fazemos em nome de Jesus Amém Senhor agora você que está em casa você vai colocar diante do Senhor a sua oração a sua necessidade pessoal porque é momento de oração e a Tua bênção e a Tua bênção Amém. Amém. Nós vamos, neste momento, abrir a Palavra do Senhor, que está nos Salmos de número 23, Salmo muito conhecido de todos, todos aqueles que estão conosco nesta manhã, Salmos 23, verso 1º, a Palavra do Senhor nos fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, a Palavra do Senhor para nós, este Salmo, este primeiro verso deste Salmo tão maravilhoso, Salmo que nós conhecemos, praticamente todos conhecem o Salmo 23, todos os versos de 1 a 6, nós não precisamos nem de abrir a Palavra para dizer este Salmo que é maravilhoso, mas nós lemos o verso primeiro aqui, onde Davi, o servo de Deus, ele relata aqui a felicidade, a experiência de ter o Senhor como seu pastor. Davi, conhecemos a história de Davi, Davi foi um grande rei, um servo fiel ao Senhor, um homem muito usado por Deus, teve as suas experiências com Deus desde a sua juventude, foi pastor de ovelhas, cuidou muito bem de suas ovelhas, ovelhas que não eram dele, eram de seu pai, mas ele cuidava bem, lembramos das experiências que ele teve cuidando das ovelhas de seu pai, do rebanho que o seu pai confiou a ele, certa vez um leão, depois um urso tentou roubar uma das ovelhas, ele foi lá e lutou com o leão, lutou com o urso e trouxe as ovelhas de volta, ele se dedicava no cuidado das ovelhas e agora ele diz que o Senhor era o seu pastor, porque ele sabia que assim como ele cuidava bem das ovelhas que pertenciam ao seu rebanho, da mesma forma com toda a dedicação e ainda mais com todo o amor, com todo o zelo, era a maneira também que o Senhor cuidava da sua vida. Então ele expressa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é aquele que cuida de mim. Quantas vitórias Davi não teve na presença do Senhor? Davi foi um homem e ele nunca conheceu derrotas. Nós podemos também dizer que o Senhor é o nosso pastor, que nada tem nos faltado, porque Deus, ele tem cuidado das nossas vidas, assim como ele cuidou de Davi, assim como Davi cuidou de suas ovelhas, o Senhor cuida de nós. Podemos dizer que temos este pastor, podemos glorificar o nome do Senhor, porque este pastor, que é o Senhor Jesus, o bom pastor descrito lá em João capítulo 10, onde Jesus fala, eu sou o bom pastor. Este bom pastor, ele está cuidando de nós, está cuidando da sua vida, está te pastoreando nesta manhã, te ajudando nas suas lutas, nas suas provas, te conduzindo a cada dia a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Podemos glorificar o nome do Senhor e podemos dizer as mesmas palavras que Davi disse, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, glorificando o nome dEle por essa manhã maravilhosa na sua presença. Te glorificamos, ó Deus, te bendizemos por este período de madrugada na tua presença, pela certeza, ó Deus, das orações ouvidas. Te glorificamos porque o Senhor é o nosso pastor. Ó Deus, e nada tem nos faltado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado. Te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Aceita este período na tua presença. E em teu nome nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, sobre todo o povo do Senhor, aqui, em toda parte, agora e até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.